Vamos então aqui no nosso quadro Eleições 2018, já na companhia de Elivaldo Barbosa, trazer também Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, Délio Rocha, direto de Brasília, para participar conosco aqui do Eleições 2018. Fenelon Rocha, boa tarde. Délio Rocha já está conosco. Fenelon, a chapa governista ainda está naquele processo de definições, quem seria o vice, quem seria o candidato ao Senado. Está tudo para ser definido. Isso fica para quando em regra, Fenelon? Olha, quem aposta mesmo para valer, diz que vai ficar para a última hora. Bom dia, boa tarde para você, Joelson, boa tarde, Elivaldo, Délio. Essa discussão, o que é que se lê? Primeiro, repetindo aquela frase do deputado João de Deus, do deputado Merlong Solano, o governador se fechou em copas. E o que é que se diz? É que o governador gostaria mesmo de fazer a chapa ampla, a chapa proporcional que contemple todos os principais partidos da base numa mesma coligação. E está tendo uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, de convencer o PT. E isso tem tido desdobramento junto a essa definição da chapa majoritária, porque ninguém acredita que seja anunciado uma coisa antes da outra. O desenho final depende dessas negociações, principalmente do governador, no sentido de convencer o seu partido, o PT, que na disputa para a Assembleia Legislativa, não quer de jeito nenhum abrir mão da chapa pura, Joelson. Essa chapa grande, o chapão, essa chapa com todos os partidos, Elivaldo Barbosa, tem que obrigatoriamente incluir todos? Todos. Grandes, pequenos, médios, emergentes, todos. Isso faria parte do acordo, então? Do acordo, exatamente. Nada de ter chapas proporcionais espalhadas. Exatamente, é isso que o Fenelon falou. Exatamente isso. O chapão governista, defendido pelo governador Wellington Dias, que já nomeou, que já escalou políticos da sua confiança para trabalhar, para desmontar, não só o projeto de chapa pura do PT, como também da chapinha, que tem um interesse especial, um trabalho já bastante intensificado e sólido do PTC, com o deputado Evaldo Gomes, trabalha exatamente para desmontar esses projetos em nome de uma chapa que possa unir, numa única coligação, todos os partidos governistas. E dos dois níveis, tanto no nível estadual, aqui para a Assembleia Legislativa, como também no federal, na eleição de deputado para a Câmara Federal. Isso é o sonho de vários partidos, entre eles o MDB, que até aqui tem o nome indicado para a disputa ao governo, a vice-governadoria do Estado, pré-candidato, o Temisto Cuncílio. Hoje nós conseguimos conversar com ele, ainda que rapidamente, mas ele deu a sua impressão sobre essas movimentações recentes em torno de composições majoritárias e proporcionais. Vamos ver com o Evaldo Barbosa. Eu prefiro trabalhar pelo Piauí. Vamos discutir política daqui a alguns dias. Está bem pertinho, rapaz. Ninguém nem pode correr porque tem uns prazos, não pode passar nem um dia do dia 5. Então até lá a gente tem que ter muita cautela. Mas uma coisa está ligada à outra? Que coisa? Vice e chapão do MDB? Não, eu sou seu amigo. Ah, está bem. E aí, Evaldo, você saiu de lá com certeza que tem um amigo, nada além disso. Exatamente, João Elson. Agora, por que eu perguntei? Exatamente porque circulou também nos batidores a informação segundo a qual, Fenelon e Délio também, o PMDB estaria numa parede. Ou seja, a vice ou chapão. Inclusive, admitido pelo deputado João de Deus. Agora há pouco eu recebi uma ligação lá de Brasília, do deputado Marcelo Castro, querendo saber de onde partiu isso. Naturalmente que são informações de batidores. Não tem assim um defensor aberto. E exatamente pelo ambiente de incerteza, porque o governador Wellington Dias não bateu o martelo, não anunciou nada em torno dessa estratégia. Mas que essa possibilidade existe, existe. Agora, para os MDBistas, é o chapão e a vice. As duas coisas? As duas coisas.